Nessa loja de uma marca famosa, que fica em um grande shopping no Jardim Goiás, em Goiânia, o prejuízo foi de mais de 10 mil reais. Os suspeitos de levar várias bermudas e camisas polos são esses dois homens que aparecem nas imagens das câmeras de segurança da loja. Um deles usava barba e aparenta ter entre 40 e 45 anos. O outro é mais jovem, usava camiseta e calça de cores claras. Veja que ele entrou na loja com uma sacola de papel, dessas utilizadas por lojas de calçados. Essa é a sacola que ele teria usado para furtar as roupas da loja. Foram levados produtos caros. Algumas das peças levadas custam quase 900 reais cada. O furto teria ocorrido nos provadores. Veja que um dos suspeitos entrou no provador, já com uma camisa na mão. Em seguida, o suposto comparsa, que estava com a sacola de papel, entrou no provador do lado, simulando que ia experimentar uma camisa. Eles não se falaram dentro da loja, fingindo que não se conheciam. Veja que enquanto o vendedor vai buscar outras peças no estoque, um entra no provador do outro. O homem que estava de camisa preta já aparece aqui com camisa clara. Estava experimentando roupas para não chamar a atenção do vendedor. Para disfarçar, ele olhou no espelho e conversou com o vendedor da loja, sempre pedindo para pegar outras peças. Jamerson é o vendedor da loja, que aparece nas imagens. Ele conta que os dois suspeitos entraram como clientes comuns e não despertaram a atenção. Eles aproveitam a loja cheia, entra primeiro uma pessoa, depois que vê que a loja está com, aparentemente, fácil de ser furtada, está cheia, bagunçada. Ele manda mensagem para o comparsa para vir na loja e, nisso, eles começam a ação deles. Nessa outra imagem, é possível ver que o homem foi até a exposição de roupas. Pegou várias bermudas e voltou para a área de provadores com várias peças nas mãos. Rapidamente, ele entregou as peças para o comparsa, que permanecia no provador, e continuou disfarçando na frente do funcionário da loja. Em seguida, o rapaz de roupa clara saiu do provador com a sacola cheia de roupas e a camisa vermelha na mão que ele tinha experimentado. Só quando a loja ficou vazia, é que os vendedores perceberam o furto das roupas. Eles levaram aproximadamente, em média, de R$ 729. Levaram o polo, levaram o short tectel, que é em média de R$ 419. Infelizmente, são peças de coleções novas que foram furtadas. O total ali, mais de R$ 10 mil. Mais de R$ 10 mil em mercadoria roubada. Assim que perceberam o furto, Jamerson diz que o gerente da loja em que ele trabalha avisou outros gerentes de lojas do shopping, através de um grupo de aplicativo. Os suspeitos foram reconhecidos já em outra loja de grife do mesmo shopping, onde tentavam furtar roupas. A segurança foi avisada e chegou a correr atrás dos suspeitos. Essa foto foi feita no estacionamento do shopping e mostra os dois suspeitos fugindo dos seguranças. Na fuga, os suspeitos jogaram no canteiro do estacionamento a sacola de papel usada para transportar as roupas furtadas. A sacola já estava vazia. Não tinha caixa de sapato que aparentava ter. As roupas furtadas eram colocadas nessa espécie de bolsa metalizada dentro da sacola. A suspeita é de que um terceiro comparsa estivesse de carro no shopping, guardando as mercadorias furtadas. Era uma sacola da Nike grande. Nela estava uma caixa de sapato cortada. Embaixo do resto do fundo falso estava um saco em volta de papel alumínio, fita isolante. A gente provavelmente não tinha trato de chumbo para os sensores não identificar. Então, na verdade, a loja tem o detector de metal da tarja. Só que eles conseguiram passar com esse disfarce. Sim, conseguiram passar. Todas as pessoas alarmadas certinhas para não acontecer esse tipo de furto. Mas infelizmente, eles estavam preparados para essa ocasião. A suspeita é de que os ladrões façam parte de uma quadrilha especializada em furtar roupas de grifes. Normalmente, eles entram em dupla ou trio, sem chamar atenção. Eles fingem que um não conhece o outro. Aqui nesse outro shopping, que fica no setor Bueno, em Goiânia, os criminosos teriam agido mais de uma vez. Normalmente, eles aproveitam que a loja está cheia de clientes e entram, aproveitando que os vendedores estão atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. O ladrão que está com a sacola, com o fundo falso, vai para um provador. O comparsa dele vai para o outro. Eles ficam pedindo peças para os vendedores, com cores e numeração variada. Enquanto o vendedor vai no estoque pegar a peça, eles aproveitam um para repassar a peça para o outro. Para tentar evitar serem flagrados na saída da loja, eles acabam montando o sistema especial nas bolsas e sacolas com fundos falsos, para não serem flagrados no detector de metal. Essa vendedora da loja, que foi furtada no shopping do setor Bueno, conta que os ladrões levaram 11 camisetas, um prejuízo de quase 3 mil reais. Três suspeitos entraram na loja e fizeram um teatro para distrair os vendedores. Eles entraram juntos, porém eles estavam muito tranquilos e pediram para olhar as peças. Aí um ficava sempre chamando a atenção, pedindo para pegar mais peças, chamando a atenção da vendedora. O outro pegou uma camiseta só e foi para o provador. E o outro falou que estava dando uma olhadinha. São três rapazes. Enquanto um ficava distraindo a vendedora e o outro estava no provador com uma peça só, o terceiro, que ficava dando uma olhadinha, pegou uma camisa com um cabide da Arara, disfarçou, colocando na frente de um monte de camisetas e ele pegou 11 camisetas. Aí ele pegou um monte de camisetas e colocou uma camisa por cima para disfarçar. Sim, aí ele pegou e levou para o comparsa no provador, sem que ninguém visse. Aí quando ele saiu do provador, ele estava com aquela que estava por cima, né? Sim, aí a vendedora achou que ele estava só com uma peça, ele entregou e saiu muito rápido da loja. Os donos de loja suspeitam que os ladrões que vêm agindo são os mesmos. Nesse vídeo da loja do shopping do Setor Bueno, o suspeito de camisa amarela aparece levando roupas para o comparsa que estava no provador. Veja que ele entregou as roupas para o comparsa e ficou disfarçando com uma camisa em frente ao espelho. Logo, o homem saiu do provador com algumas peças nas mãos e uma mochila nas costas. As peças furtadas teriam sido colocadas na mochila. Esse outro vídeo mostra que os suspeitos retornaram na loja tempos depois. Veja que um deles de camisa vermelha pegou várias peças e entregou para o comparsa, que estava no provador e ficou falando ao celular dentro da loja. O homem que estava no provador saiu, foi até os expositores e pegou outras peças e retornou para o provador. Dessa vez, reconhecidos pelos vendedores da loja, os suspeitos não conseguiram concluir o furto. E eram dois, e aí a gente reconheceu eles, eles ficaram nervosos e foram embora. Não quis provar, não quis experimentar nada. Você acha que a intenção era furtar de novo? Com certeza, furtar novamente. Só que aí vocês reconheceram e eles ficaram assustados e foram embora? Sim, eles ficaram nervosos e foram embora. Diante de tantos casos de furtos em lojas de marcas famosas da capital, os vendedores passaram a ficar mais atentos e a adotar estratégias para dificultar a ação dos ladrões de roupas de grifes. Nós da loja sempre pedimos para os clientes, pô, vou emprestar com a boca em cima do balcão para não acontecer esse tipo de erro. Mas só que na oportunidade de estar cheia e você, por exemplo, estar bem atento nos outros clientes, não imagina que vai acontecer esse tipo de furto. Mas, infelizmente, aconteceu. A gente tenta observar, contar as peças que está dando para o cliente, pede ajuda da colega para observar no provador. Nunca deixa o cliente sozinho, não deixa clientes distrair a gente pedindo muita coisa. Sempre tem um controle da quantidade de peças. De olho em sacolas. Sim, justamente, não deixa entrar com bagagem, mochila.